até que eu sou caiu freire aqui do canal que eu tenho aqui e vamos fazer essa box que olha só também dessa caixa em lasqueira chegou aqui né hoje aqui minha casa durou uma semana aqui para chegar em minha casa bem rapidinho né bom você já sabe o que ela pelo título do vídeo olha só tá bom galera tá lá acho que não tá vendo essa caixa não vou depois tá pequeno mas aqui tá bem grande ó olha só tamanho então vamos aqui sem enrolação abrir aqui é esse produto na própria embalagem de lá para aqui vamos ver se já tá bom a nossa bem mais caro e não queria contar e aí 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 logo aqui de cara temos aqui uma informação na caixa dizendo impressões econômicas a partir de seus dispositivos móveis bom então como vocês podem ver é uma impressora da hp tá tá aqui o modelo dela o adventage 2676 é uma boa impressora atualizada né por ser sem fio faz digitalização faz cópia tá bom xerox no caso olhando o outro lado é o aplicador da caixa dizendo na caixa que ela imprime facilmente de seu smartphone ou tablet como já disse ela é cartucho tá como aqui pode como aqui diz cartuchos de baixo custo faz impressão cópia digitalização como já disse então vamos aqui para o outro lado é a mesma coisa não sei né para que eu ver aí por sacanagem pedindo tempo virando sabia vamos olhar aqui mais embaixo lembrando que ela vem com o cartucho cheio de fábrica né o inicial e só faz cinco páginas né o colorido e o preto 120 páginas vem aqui dizendo que vem com o cabo usb incluído e os cartuchos de reposição é o 64 né é igual de fábrica esse daqui eu acabei de mostrar mas tem o 64 xl para quem quer imprimir mais né para quem utiliza mais aí a impressão que o 64 xl faz o que imprime 30 páginas no colorido e 480 páginas o preto então quem tem que imprimir mais uso cartucho aqui né o 64 xl é parece impressora tá bom então vamos aqui aqui e sem enrolação abrir logo essa bagaça e agora vamos que só abrir ele tá lá queria ver de cara aqui algumas coisinhas já veio de cara aqui para mim o que os dois cartuchos galera olha eles aqui olha o que aqui parece que é um preto né mas eu não sei quem não tá dizendo só abrindo para mim e também não tem nada dizendo sempre só abrir para ver se é preto colorido aqui temos o cabo de força olha só aqui também vem o usb eu nem vou utilizar isso aqui vou usar sem fio mesmo e é isso aí ele tá aqui temos alguns mamuais tá aqui tem que ser uma impressora não é impressora não é que eu acho que ele tem medo eu pronto trabalho terminado com as suítas aqui temos aqui logo de cara né o modelo da impressora temos aqui um painel aqui ó aqui é a tampa para você fazer cheiro olha só e aqui mais para baixo é onde vocês botam as folhas que vocês têm que puxar isso aqui essa bandeja para poder escolher ficar aqui não cair tá bom na verdade aqui que sai a folha tá me desculpem o erro que eu cometi aqui sai a folha vocês precisam abrir a bandeja que eu mostrei para vocês olha eu já abri a bandeja aqui sai a folha e aqui é onde vocês vão colocar a folha só suspender aqui ó pode suspender e tá aí aqui você vão botar a folha então aí a nossa impressora galera bastante legal né e por último eu vou mostrar aqui para vocês o painel é que é muito importante esse painel mostrar para vocês aqui aqui no painel temos o botão de liga e desliga olha aqui temos o botão de cancelar impressão botão de não sei sabe não sei mesmo que isso aqui vou ver depois aqui temos o botão de wi-fi para ativar o wi-fi dele botão de não sei o que aqui parece que a isso aqui parece que é de informação impressora aqui temos o botão de xerox tá o copo um cópia né depende do modo de falar de vocês o modo cópia e colorido e o modo cópia preto então vamos aqui abrir os cartuchos é sobre aqui e tem um cartucho um cartucho vou tirar daqui da caixinha para vocês verem olha só tá aí o cartucho esse aqui como vocês podem ver é o colorido tem aqui a marcação é só é o colorido vamos aqui abrir o outro com certeza é o preto bom e tá bom e tá aqui o preto olha só o preto tá vendo agora que vocês já viram aí vamos voltar para impressora vamos ligar ela então quando é que tiver tomada vou ligar aqui tá bom e olha ela aí ligando e olha olha ela já ligou aqui e vamos fazer o seguinte vamos colocar né buscar tudo no cartucho que tem esse adesivo tá vendo vocês vão precisar de tese adesivo ó não vai que nem tem que ter esse adesivo eu já tirei de um que é o colorido quando é que é bem pressurando olha não pra ver mais aqui embaixo e faz a indicação é que o lado esquerdo é para o colorido e o lado preto e o lado direito para o preto olha a indicação aqui só tem isso aí indicando então vamos colocar aqui o colorido do lado esquerdo como tem na imagem é só vocês colocarem assim ó esse ladinho aqui para cima a gente coloca desse jeito assim e só apertar tá deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês verem ó e só apertar galera ó já foi e vamos aqui agora com a tampa vai reconhecer os cartuchos e vamos aqui fazer a nossa primeira impressão para ver se tá tudo certinho bom e para ver se reconhecer a tinta se vocês virem aqui ó vocês podem ver que tem dois barrinhas aqui ó essa barrinha indicam o nível de tinta então tá tudo normal na sua impressora tá então depois de ter feito isso vamos colocar aqui nosso papel para colocar o papel vocês vão puxar como damos ter pra vocês essa tampinha puxa lá tô lembrando que isso aqui tem até um pouquinho né para regular o tamanho do seu papel tá que ela imprime até foto de o documento para que escolhe tamanho tem outros tamanho 4x6 tá 5x7 e o tamanho né padrão né o mais comum utilizado o a4 então tem uma regulagem aqui de tamanho de folha tá vou colocar na folha normal óbvio você não seja colocar na folha aqui nessa impressão já vai ter todos os dados dela tá e já fez aí um teste e ao mesmo além de ser um teste né para você tá funcionando você vai obter aí informação sobre a impressora é só se apertar nesse vizinho aqui tá só só pra pressionar então olha eu já puxou a folha ali e começar a imprimir agora vamos ver vamos ver então aqui como foi a nossa impressão ó galera tá bem de boa tinta é a impressora tá imprimindo normalmente vocês podem ver ela tem que tá imprimindo de boas vamos só fazer aqui uma cópia né uma xerox né que eu que vocês também eu eu tenho certeza que muitas pessoas querem ver isso né eu vou colocar aqui o papel no meu caso eu escolhi achei a próxima preto e branco mesmo então vamos fazer aqui olha só ele já analisou e já tá imprimindo a cópia viu galera olha aí olha aí primeiro aí ó saiu bem feito viu a cópia ó então foi esse vídeo não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal e e até a próxima